Vamos lá! Começamos o capítulo com o nascimento de Bakugou, fazendo um grande barulho desde pequeno. Mitsuki sorri ao olhar para seu filho enquanto o Masaru está chorando. Ele ainda está com sua roupa do parto. Em seguida, vemos alguns flashbacks do Bakugou, como a forma dele fazendo bullying com o Deku, dizendo que ficará mais forte após a sua segunda luta contra eles e afirmando que pode fazer o que quiser com sua individualidade. De volta ao presente, Bakugou pensa consigo mesmo de que não vai mais atrapalhar o Deku. Alpha One lança seu ataque com uma puta pressão, ultrapassando e muito a velocidade do som, o que faz All Might ser mandado para trás, pedindo e implorando para que Bakugou o desvie. Mas Biribinha grita explosão e com uma puta explosão atinge o Alpha One, fazendo-o cair em direção ao solo, destruindo vários prédios e casas ao redor. No entanto, ele está. O vilão está confuso porque Bakugou nem se moveu e conseguiu derrubá-lo. E olha Geek, isso aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado que esse vídeo contém spoilers do capítulo 409 do mangá de Boku no Hiro. Antes de começar esse vídeo, queria indicar para vocês a leitura de que haja luz, a minha novel com os inscritos. Um mundo onde batalhas são definidas pelo dado e qualquer coisa pode acontecer. Corre lá na Amazon com o link da descrição ou leia pelo Tapas para você acompanhar essa jornada. Vamos lá agora comentar sobre esse desfecho final entre Bakugou e Alpha One. Bakugou voa em direção a Alpha One e começa a explicar. Como a chuva afeta sua individualidade, ele cobriu as gotas de suor explosivo com gotas de suor normal, para que pudesse lutar em tempos de chuva. E assim, é claro, ele pôde aprimorar a sua individualidade para utilizar quando bem quisesse. Assim, ele acabou jogando essas gotas na boca do Alpha One no final do capítulo 406 e esperou que explodissem quando ele contra-atacasse. Alpha One não pôde acreditar que foi enganado e Bakugou diz que sempre foi muito astuto, enquanto vemos a cara do vilão toda deformada. Bakugou segue dizendo que não precisa de muitas individualidades, sua explosão é mais do que suficiente para lidar com o vilão. Alpha One percebe que a explosão interferiu em seu ataque e que ele precisa ativá-lo novamente. Bakugou grita que esta é a sua história, chamando o Bakugou de personagem coadjuvante. Então, temos uma sequência de páginas duplas absurdas, com a primeira página dupla surgindo de uma forma avassaladora. Bakugou explode um Hot Zer Impact na base ali do Alpha One, onde vemos várias de suas individualidades se manifestando. Alpha One sente o impacto e Bakugou continua lhe atacando. As explosões são tantas e tão fortes que dá até mesmo para ver de onde o All Might está. Bakugou continua com várias e várias e várias explosões sem parar, gritando para que o Alpha One engula todas elas. O Biribia continua explodindo o Alpha One até ele não querer mais, até o vilão pedir para que o Bakugou pare. O Alpha One está pedindo para que o Bakugou pare. Porém, o Bakugou continua explodindo ainda mais. É tanta onomatopeia de bum que mal cabe dentro dos quadros. O Biribia manda o Alpha One calar a boca com seu pedido de clemência. Então, vemos o segundo par absurdo de páginas duplas. O Correia estava imparável nesse capítulo. O Alpha One sente que os fatores de individualidade não estão funcionando como deveriam. E isso não é apenas por causa das explosões. Ele se questiona se seu corpo pequeno e frágil lhe deixou mais fraco. Porém, é aí que vem a resposta para ele. É quando vemos que o Alpha One agora é uma criança dentro do mundo dos vestígios. Semelhante a que a gente viu quando ele estava matando os perseguidores dos portadores de individualidades no passado. É nesse momento que nos vestígios a individualidade de Hawks se manifesta. E diz que ele foi dominado pelas emoções negativas. E a autoridade dele dentro dos vestígios se enfraqueceu. Assim, Hawks diz que decidiu fazer uma festa com seus fãs. Onde várias individualidades se manifestam mostrando sua raiva para Alpha One. Hawks então diz que no final, Shigaraki levou a queda do vilão. Mostrando a língua para o Alpha One. Bakugou assim vai em direção a cara do Alpha One. Começando a explodir o vilão através da sua face. Então grita que aquela é a história deles. E que o Alpha One é apenas o grande coadjuvante. Uma explosão absurda acontece gerando uma surpresa em geral. Na qual estavam assistindo a batalha dele contra o vilão. Através disso, Bakugou envia o vilão com um impacto absurdo em direção ao solo. All Might, olhando com uma cara incrédula, não consegue acreditar no que estava vendo. Ele comenta que finalmente, finalmente o dano físico e mental que todos causaram no Alpha One pouco a pouco deram resultado. Mitsuki e Masaru estão completamente em choque por ver que seu filho conseguiu dar um golpe absurdo contra o maior vilão de todos os tempos. Yoshi apenas olha com um olhar, com um rosto apático. De sentir ali que todo o potencial que seu irmão poderia oferecer para o mundo, para criar um lugar melhor, foi jogado no lixo. Na visão do Yoshi, o Alpha One poderia ter gerado, poderia ajudar a ter criado ali um mundo muito melhor para se viver. Mas acabou apenas gerando um olhar, uma face apática da situação. Então, All Might argumenta que Alpha One estava derrotado de uma vez por todas. Mas, ainda conseguimos ver que ele está respirando. Bakugou, então olha para baixo e vê Alpha One derrotado. Então ele declama que jamais conseguiria vencer se tivesse lutado sozinho. Que capítulo absurdo. Primeiro que nós temos que elogiar a arte do seu correio Roricoche. O cara mandou cinco, cinco páginas duplas inacreditáveis. Cinco páginas duplas de uma forma surreal. O primeiro par de páginas duplas mostra para nós o caos de explosões do Bakugou e da forma grotesca das individualidades do Alpha One. Que a cada quadro que o seu correio vai freneticamente desenhando, vai mostrando cada vez mais a sua potencialidade como um desenhista, como um mangaká de uma forma inacreditável. As expressões do Bakugou e suas explosões nesse capítulo ficaram fantásticas. O uso de onomatopeia compondo a cena deixou tudo ainda mais fantástico através das explosões e das suas representatividades. Bakugou mandando uma explosão atrás da outra sem dar chance para que o Alpha One pudesse se recuperar de toda uma estratégia colocada pelo garoto. A segunda leva de páginas duplas começa com o pequeno vendaval com o Hawks e os demais debochando da cara do Alpha One. E então vem a explosão absurda na cara do vilão. As expressões que o correio coloca nas reações do All Might de incredulidade podem ser sentidas em cada um dos seus quadros. Até mesmo na reação apática do Yot e da forma como os pais do Bakugou estão reagindo ao ver o seu filho derrotando o maior vilão de todos os tempos. Foi uma sequência absurda de páginas duplas. Começando com a primeira que o Bakugou explode o Alpha One e lhe deixa todo desorientado, passando por todas as demais. Como disse lá atrás, Alpha One não calculou que o seu corpo refletiria a idade que ele tinha. Por mais que ele tenha vivido muitos anos e tenha várias experiências de vida, quando você é jovem, quando você volta a ser um adolescente, um jovem, um adolescente, uma criança, isso afeta o seu raciocínio. Isso porque o cortex pré-frontal, uma parte do cérebro associada ao raciocínio lógico, tomada de decisões e controle de impulsos é uma das últimas áreas a amadurecer em qualquer um dos cérebros e pode não estar completamente desenvolvida até os 25 anos de idade. Então, ter aceitado a voltar dessa forma, nessa parte, prejudicou ou pode ter prejudicado os raciocínios e as tomadas de decisões que o Alpha One teve durante esses últimos capítulos. Eu havia dito isso antes, que ao se transformar em um jovem, um adolescente, Alpha One perderia a compostura em vários momentos, na qual ele não perderia normalmente. Isso porque ele se tornou um adolescente e depois uma criança. Seu raciocínio lógico diminuiria porque seu cérebro não estaria formado. Por isso que o Hawks disse para ele que o vilão perdeu para o Shigaraki. Ele usou essa carta na manga achando que poderia viver em Shigaraki. Mesmo usando a parte de rebobinar, ele havia apostado que poderia sobreviver no Shigaraki mesmo perdendo para o Endeavor. Mas assim, ele falhou miseravelmente. Foi um acúmulo de fatores, foi um acúmulo de pontos que fez com que o Alpha One fosse derrotado. Decisões atrás de decisões, tanto deles quanto também dos aliados, dos heróis e até mesmo ali do Bakugou fez com que o personagem saísse dessa derrotado. Suas decisões o levaram ao seu fracasso. E como eu disse na live junto com o Talera, sua mania de querer tudo em seu controle lhe levou à queda. Ele poderia viver sua vida sendo o rei do mundo que quisesse. Seja para o mal ou seja para o bem. Mas ficou vivendo uma vida miserável. Vivendo uma vida miserável atrás da única coisa que nunca pôde ter. One for One. E no final, vemos que o que faltou de controle de impulsos no One for One sobrou no Bakugou que mostrou sua cartada máxima das suas gotas de suor. Mostrando que sua individualidade é roubada demais. Não apenas em explosões que ocorrem, mas as explosões que ele pode controlar como bem quiser. E ainda modelar elas como bem quiser através das suas gotas de suor. A inteligência e a frieza de Bakugou ao pensar em cada detalhe dessa luta o levou a derrotar o maior vilão de Boku no Hero. A inteligência e a frieza de Bakugou ao pensar, se for aumentando as suas gotas de suor ou de Boku no Hero. E a frieza de Bakugou ao pensar, se for aumentando as suas gotas de suor.